Olá a todos, sou William Passarini, sou o tradutor do inglês para o português e já há uns anos venho estudando filosofia, arte e semiótica. A semiótica que eu estudo é a semiótica dentro da linha dos pensadores como o John Dealey, o Thomas Sibioch, o Charles Sanders Peirce e a semiótica da escolástica latina. Sim, houve uma escolástica, escolástica hipérica que pode ser considerada como semiótica e aprofundou sobre o estudo do signo, mas que pega também aí desde a origem aí da noção de signo aí com Santo Agostinho. Como algumas pessoas estão se interessando aqui no Brasil cada vez mais pela obra do John Dealey, que foi esse semiótico norte-americano que apareceu em 2017, que produziu muitas contribuições para a semiótica. Como algumas pessoas estão se interessando com relação à obra dele aqui no Brasil, eu decidi fazer uma série de vídeos curtos explicando alguns conceitos básicos que o John Dealey apresenta para que as pessoas que estão chegando agora possam conseguir se conceituar, conseguir se localizar dentro desses conceitos que são muitas vezes até opostos, tem conceitos que tem um sentido oposto ao que comumente se tem. Então, é uma série de vídeos curtos, não sei quantos vídeos serão, mas em que eu vou explicar de uma maneira bem simples, rápida, certos conceitos fundamentais para se entender o que que esses autores, do que que esses autores estão falando. O primeiro conceitos, o primeiro conceitos, o primeiro conceito, o primeiro conceito é o próprio conceito de signo. Então, essa ciência, ou essa disciplina, ou essa doutrina, que estuda o signo, que estuda a ação dos signos, que estuda os sistemas de signos, é a semiótica. E semiótica tem origem aí etimológica no termo grego, semeion, semeion. Bom, então, a primeira coisa que a gente pensa é que aquela noção de signo, que a semiótica estuda, já existia na Grécia Antiga, já existia lá o conceito de signo, que seria o sêmeo. Lê do engano. Na verdade, o que o John Deere vai defender, e o que o Humberto Eco vai defender, é que na Grécia Antiga, não havia um conceito unificado de signo, um conceito unívoco de signo, que abarcasse tanto o signo natural, quanto o signo cultural. Na verdade, o conceito de sêmeo, na Grécia Antiga, segundo John Deere e Humberto Eco, era relacionado à significação natural. Então, a significação da medicina de uma doença, a significação do tempo, quando vai chover, uma nuvem escura, sinal de chuva. Mas não incluía-se, pelo menos não fortemente, a significação cultural, a linguagem, por exemplo, ou signos estipulados, de costume, dentro da noção de sêmeo. Creio, não tenho certeza, mas creio, e a significação cultural estava reservada à noção de símbolo. Bom, não existia isso na Grécia Antiga. Então, da onde que surge esse conceito unívoco de signo, ou unificado, pelo menos, de signo, que abarca tanto o signo natural, quanto o signo cultural. Dentro da narrativa de Humberto Eco, isso surge com o Santo Agostinho. Então, já na Idade Latina, muito, não provavelmente tanto tempo depois também, mas podemos dizer muitos anos depois, é que depois da Grécia Antiga, de Aristóteles, de Platão, é que vai surgir essa noção unificada de signo, com a obra de Santo Agostinho. Santo Agostinho tem a fama, não sei o quanto isso está correto, mas ele tem a fama, que ele não conhecia tão bem o grego. Não teve um professor que lhe foi satisfatório no aprendizado grego. Então, sem ele saber, talvez não tenha percebido claramente, essa revolução que ele proporcionou, porque ele proporcionou a semente, na semente, para o surgimento futuro da semiótica. Porque Santo Agostinho unifica, no conceito de signum, no conceito latino, esses dois tipos de signos. E o Santo Agostinho foi uma figura de influência extraordinária dentro da época latina, dentro do período da escolástica, depois. A definição que Santo Agostinho dá para o signo, que a gente não vai abordar aqui, a gente está abordando apenas esse aspecto, de que o signo, com Santo Agostinho, se unificou o conceito de signos, abrange tanto o signo natural quanto o signo cultural, essa definição, essa noção que Santo Agostinho apresenta, vai ser considerada por Pedro Lombardo em suas sentenças. e as sentenças de Pedro Lombardo foram profundamente influentes dentro do período da escolástica. E, portanto, ela vai influenciar, essa noção unificada de signo, vai influenciar todas as discussões escolásticas. Claro que ela vai ser problematizada porque há um limite na noção de Santo Agostinho e Santo Agostinho vai definir o signo, depois a gente vai, num outro vídeo, estudar isso mais detalhadamente, mas a noção de signo em Santo Agostinho envolve aquilo que se apresenta para os sentidos e para a percepção. Então, a noção de Santo Agostinho, embora ela fosse revolucionária, ela abarcasse o signo cultural e o signo natural, ela é limitada ao signo que depois vai se chamar de signo instrumental. Ao signo instrumental. Então, ainda em Santo Agostinho, o entendimento de que as espécies expressa da percepção e da inteligência, dos conceitos, das ideias, seriam signos. Ainda não entra na definição de Santo Agostinho. Isso vai ser futuramente. Mas, o princípio de uma visão unificada de signo já está lá. Claramente. E, depois, a seita Pedro Lombardo, ela vai ser influente profundamente no período no período da escolástica. Então, uma outra noção depois, mais para frente, que vai surgir, é o entendimento do signo como relação. E relação segundo S. Isso vai surgir mais para frente. Então, esses dois acréscimos, o signo formal e o signo como relação, vão ser, vão fazer com que haja necessidade de uma visão, de uma noção de signo que supere a noção de Santo Agostinho. Mas, o princípio do signo já está aí em Santo Agostinho. Então, esse é o primeiro ponto para a gente entender a noção de, a origem do termo semiótico. É por isso, por uma não compreensão ou por uma má compreensão, foi o que levou, por exemplo, um pensador como Roger, um pensador como Roger Strutton a criticar a noção da semiótica. Ele disse, como é possível haver uma ciência que tem como objeto coisas tão diferentes, equívocas? Como que é possível haver uma ciência de um signo natural como um signo temporal, um signo cultural como da linguagem, um signo cultural como tecnológico, um sinal? Como é possível haver uma ciência de objetos que não tem, não se resolvem em princípio em comum? Essa é uma visão, se o Roger Strutton tivesse estudado as discussões sobre o signo durante a época latina, a partir de Santo Agostinho, passando depois por Tomás de Aquino, por Oca, por Das Scott, por Oca, pela Escolástica Tardia, ele teria compreendido que o signo, por mais que haja signos naturais e culturais, a noção de signo ela é uma só, ela é uma mesma, embora as suas espécies sejam diferentes, mas o signo, ele é o mesmo, seja o signo natural, seja o signo cultural. Esse dualismo, essa oposição, esse abismo que se cria entre natureza e cultura, não existe nesse período da Escolástica e é incompatível com a semiótica, mesmo depois a semiótica já moderna, pois com Charles Sanders Peirce, não é, não, não, não há espaço para esse dualismo entre natureza e cultura. Se o Roger Scurleton tivesse estudado a Escolástica, a discussão de signo da Idade Latina, ele teria compreendido. Então, o primeiro ponto é este, a noção de signo que a semiótica abarca não é a noção grega, é a noção latina, que tem início, não totalmente completo, mas início em Santo Agostinho e depois vai se desenvolver, vai ser desenvolvida ao longo dos debates Escolásticos. Então, esse é o primeiro, primeiro, primeiro conceito básico, noção de signo, que depois a gente vai desenvolver para entender o que é esse signo, qual é a definição de signo, a sua compreensão, qual é a extensão desse conceito de signo num próximo vídeo. Muito obrigado. E aí o